Eu vou visitar uma pessoa que, sério, ele tá muito famoso na internet, é sério, ele tá muito famoso mesmo. Então, se você já conhece ele, comenta o nome dele aí embaixo, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? E outra coisa, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, que é muito importante mesmo, pra você não perder nenhum vídeo que venha sair aqui no canal. E é nóis, fechou? E se inscreve aí, ativa o sininho e aproveita e segue no meu Instagram, que tá aqui embaixo de mim. Segue lá, clique em me seguir no Instagram e comentar lá que veio pelo vídeo, eu vou falar seu nome no próximo vídeo, beleza? Então, vai me seguir todo mundo lá no Instagram e comenta aí o que vocês querem que eu faça de vídeo aqui no canal, pra mim poder, né? Vai que eu posso trazer o senhor Nelson de novo, né? Então, comentem aí, mano, que sério, ele é um velhinho muito da hora, eu acabei falando o nome dele, né? Mas a gente vai visitar ele hoje aqui, porque vocês sabem, Minecraft, a gente pode fazer qualquer coisa. E eu consegui arrumar uma visita dele aqui no Minecraft, é sério. Então, a gente vai lá na casa dele, ele tá se mudando aqui pra cidade, então... É, eu acho que ele não vai fazer qualquer coisa agora. Eu posso até ajudar ele na mudança? Então, vamos lá. E olha só, não esquece de deixar o like no vídeo, hein, pessoal? Porque é sempre importante vocês deixarem muito like no vídeo. Caraca, só que eu não lembrei da casa dele. Ele me passou o endereço, mas eu não lembro se é pra cá, pra cá ou pra cá. Eu acho que é pra cá. Tô na dúvida, pessoal, sério. Tô na dúvida porque... Ah, eu acho que é lá na frente. É, eu acho que é aqui na frente. Gente, é, eu espero, né? Porque imagina, vai que eu perco o endereço dele. Aí eu ia ficar muito triste, pera. Caraca, eu acho que é por aqui, pessoal. É uma dessas casas, eu lembro. Porque ele tinha me mandado até uma foto. Ai, ai, mas eu tenho que ver qual é a casa. Vamos fazer slime. Eu tô ouvindo a voz dele. Senhor Nelson. Não é Nelson, é Nilson. Por que eu tô errando tudo? Ali. Você acha que é aqui? É Nilson. Oi, tudo bem? Entra aí, entra aí. Tudo bem, eu sou o Jotinha, o que falou a... Ah, eu sei que é você. Sabe? Eu me mudei pra cá recentemente. O campeão de mudança ainda não chegou, sabe? Caraca, mas só tá a sua mesa, né? Que você faz os vídeos, olha só. Sim, eu tô aqui olhando o meu slime aqui. Você tá fazendo slime? Mas isso aí é no microscópio. É, isso aqui eu não lembro como é que faz slime. Mas é no microscópio. Ah, é o microscópio? Isso aqui é o microscópio. Ah, porque é mais fácil. Eu tenho miopia. Ah, tá. Ah, é verdade. Você usa óculos. Mas cadê seu óculos? Sim. Meu óculos ficou no caminhão de mudança. Mas por que você deixou seu óculos no caminhão de mudança? Eu esqueci. Ah, você esqueceu. Ah, tá. Mas, senhor Nelson, olha... Ah, eu tô com fome. Você tá tão magrinho. Come bom. Obrigado, mas eu não tô com fome agora, não. Mas come, pão. Eu vou te tachar isso aqui. Ah, não me bate. Você é um velhinho fofo. Você para. Você tem que querer. Esse aqui eu peguei do meu... Ai, que legal. Olha, não pode fazer vídeo com isso não, tá? Uhul. É porque o YouTube não pode, não. Fala que machuca, sabe? Como você não tem muita experiência com isso, eu não tenho que estar ensinando isso, sabe? Ai, é legal. Eu gosto de receber novas dicas. Sério? Olha só. Eu queria dar parabéns pelos seus vídeos, pelo seu canal. Tá muito da hora, sério. Muita gente tá curtindo. Muito obrigada. Você viu que você virou... Sério? Eu não esperava que isso ia acontecer. É, você virou um fenômeno na internet. Você tá bombando em todo lugar. No Twitter, no Instagram, em sério, em todo lugar. Você tem que agradecer todo mundo. É, mas, ô, senhor Nilson, você poderia me ajudar em uma coisa? Por que tem um... Ai, desculpa, né? Por que? Por que tem um... Por que você tava vazando? Por que tá ali? Por que tá ali? O quê? Por quê? Uma privada? É, por que uma privada ali? É, é porque a casa sai construção e o seu banheiro aqui faz enquanto o caminhão não chega, eu botei a espadreira embora. Aí eles colocaram só a privada. Ah, tá bom então, né? Tá, mas, ô, senhor Nilson, você poderia me ensinar a fazer aquelas slimes? Se você faz os seus vídeos, eu acho muito da hora. E o pessoal que tá vendo esse vídeo também curte muito slime, não é mesmo, pessoal? Comenta aí quem gosta de slime e... Ô, senhor Nilson, pegue o pessoal comentar aí, vai. Por que que você tá falando? É, eu tô falando com meus inscritos. Eu também faço vídeo. Olha aí. É, eles estão aí, eles estão... Olha pra cá, eles estão aqui na frente. Eles estão lá no teto, é. Lá no teto, isso. Você tá louco, meu jovem? Não, não tô louco não, é sério. E eu, hein? Vou tirar uma foto sua. Ah, tira, tira, tira. Me coloca no Instagram, nos seus redes sociais, vai, tira. Vem, vem pra selfie. Uou, tirei uma foto. Prontinho. O senhor Nilson, cara. Eu preciso fazer uma ligação aqui? Tá bom. Alô? Arnaldo? Eu vou te mandar uma foto aí. Aí você corta o rapazinho que tá comigo. Deixa só eu, tá bom? Você vai que eu quero cortar aí, da foto. Eu? Mentira, eu tô brincando. Meu celular não funciona. Vou até jogar ele na privada. Não, você tá louco. Isso aqui você pode fazer vídeo pro YouTube. Mas ainda tá funcionando. Então, mas você pode fazer vídeo com ele jogando na privada, já que você quer jogar assim. Entendeu? Ah, é sério? Você pode dar muita visualização. Será que vão gostar desse vídeo? É, dá muita visualização. O pessoal vai ficar louco. Mas... Ah, entendi. É o que você tem até demais, entendeu? Mas o meu slime deve estar secando. Ah, mas... Me ensina como é que você faz slime. Me mostra aí, vai. Ah, não. É o segredo meu, sabe? Ah, por favor, vai. Porque eu sempre quis fazer slime. Eu sempre quis fazer slime. E eu sempre quis aprender. Mas vou falar o ingrediente. Fala. Eu preciso de cola, corante e muita paciência. Você não tem nada pra me anotar, não? Eu não tenho. Beleza. Mesmo se você não percebeu, cadê a mudança que não chegou ainda. Ah, é verdade. Sua mudança não chegou ainda. Eu vim aqui pra tentar até ajudar na mudança. Só que ela não chegou ainda. Então, é... É, o cabelo tá atrasado. Então, mas eu também vim pra aprender a fazer slime. Mas você não quer me ensinar? Queria aprender. Ó, aí você vai pegar a cola, colocar numa bacia. Depois eu vou pegar o corante. E tem mais um ingrediente aqui. Ele não me veio na memória agora. Eu esqueci o nome. É, eu lembro. Eu acho que é o... Ah, não lembro, não lembro. Pessoal que tá vendo o vídeo, comenta aí como é que faz slime. Qual os ingredientes pra mim poder fazer um slime com o Sr. Nilson aqui no Minecraft. Vai ser muito da hora. É sério, comenta aí. Isso aí, gente. Tudo parede. O que você tá falando? Com o teto? Ah, você não vai entender. É coisa minha, sabe? É coisa do Minecraft. Ah, sim. Ah, eu sempre quis fazer slime. Sério? Aí, eu consegui. Então. Aí, eu realizei meu sonho. Você realizou seu sonho de fazer slime. Olha. É. Você poderia, sabe fazer o que agora? Deixa eu ver. Por quê? Uma piscina de slime. Mas é que não cabe. Ah, mas só é. Vamos ver o quintal. Ah, eu tenho uma piscina, gente. Não, mas eu tenho uma piscina. Se você trocar essa água pro slime agora. Mas você sabia que a água do mundo tá acabando, meu jovem? Não pode fazer isso. Eu sei que a água do mundo tá acabando, mas só é você pegar essa água aqui e usar pra alguma coisa boa, entendeu? Aí você pega e depois faz o slime. Ou então faz aqui mesmo. Você daria muitos vídeos, sabia? Ah, não, não. Eu prefiro fazer o pó e pega slime no pote. Ah, tá bom, né? Você é humilde. Gosto também nas águas. Tá, mas não usa água pra fazer slime. Usa? Ah, não sei. Eu não uso. Eu uso cola. Então pronto, ué. Não dá pra fazer slime. Mas mesmo assim, só tem que tirar aquela água da piscina lá pra colocar água. Então, mas aquela água da piscina você poderia usar pra, sei lá, lavar a louça, lavar a roupa. Não, aquela água tá suja. Cai a água na chuva. Ah, então se a água tá suja, não vai servir pra tomar banho de piscina. Aí já não vai servir. Vai sim. Não vai não, você vai ter que fazer um tratamento ali. Porque quando eu entrar lá, a sujeira que tá do meu corpo vai sair e a água vai ficar mais suja. Depois de muito tempo a gente troca água. Ah. Só que você não entende isso. Você é muito jovem pra entender essas coisas. Inclusive, tá chovendo agora. Ai, meu Deus. E agora? Minha roupa no varal. Não tenho roupa no varal. Ai, não tenho roupa. Você tá ficando louco. Ué, não sei. Eu não tô ficando louco. Tá, ô, senhor... Nilson, como é que eu vou voltar pra minha casa agora? Se tá chovendo, hein? Ah, meu filho, não sei. Poderia... Você não tem um carro, não? Eu acho que eu tenho... Eu não sei se eu tenho uma sombrinha, mas... Ah, a sombrinha tá no caminhão. Tá tudo no caminhão? Ah, ué. Caraca, tá tudo no caminhão, pessoal. E agora? Como é que eu vou... Ai... Tá, mas a chuva... Eu vim de carona. A chuva já passou, olha só. Foi... Achei a chuva de verão, né? Tem essas coisas, sempre passa. Tá de noite. Mas... Ô, senhor Nilson, eu gostei muito de te visitar, cara. É muito da hora aqui. Eu também, meu filho. Eu também. Vem aqui, qualquer dia, pra gente fazer o slime. Muito da hora. Olha só, vamos fazer assim? Olha só, o pessoal do meu vídeo tem que dar muito like pra eu poder vir aqui fazer slime com você, beleza? Então, galera... Dá muito like nesse vídeo. Dá muito like mesmo. E comenta assim... Hashtag slime. Pra eu poder fazer um slime com o senhor Nilson no Minecraft, fechou? Então, vai ser muito da hora, não vai ser, senhor Nilson? Vai sim, galera. É, vai ser muito da hora. Mas, meu Deus, você tá... Como é que tá, se eu morar aqui? Porque, tipo assim, você morava lá na roça e agora vim pra cidade. Não sei lá, não tá muito turboso, não. É. Não, eu vim aqui pra ficar mais perto da minha neta. Ela mora aqui na outra casa. Ah, ela mora aqui? Ah, é até que ela ia te visitar mesmo, né? Ah, tá. Mas, sério, é muito da hora. Eu queria um dia estar morando assim também, sabe? Mas, tipo, eu vou morar perto dos meus filhos quando eu tiver filhos, sabe? Não sei. Mas, eu não vou ficar por muito tempo, eu acho. Depois eu vou voltar pra minha roça. Ah, é. Realmente, eu acho que é até mais calmo lá, não é? A natureza. Sim. Arro puro, sem barulho. Aqui na cidade tem isso. A criminalidade é baixa. Aqui na cidade é baixa com os pássaros, às vezes, ó. Tá até um barulho. É, eu tenho um. Só que eu tinha um, sabe? Mas ficou no caminhão. Mas eu não acho legal prender o... Não, eu não acho legal prender pássaros na gaiola. Então, eu peguei e soltei. Mas os vizinhos têm, sabe? Eu vou soltar daí. Solta ele. Solta mesmo, senhor Nilson. Solta mesmo. Porque é errado. Mas, olha só, olha. O maior barulho de pássaros. Deve ser porque tá amanhecendo. É do vizinho. Deve ser porque tá amanhecendo. Aí os pássaros ficam só saindo. Mas, então, eu já voltei indo pra minha casa. Eu pensava que as coisas já estavam por aqui pra me te ajudar na mudança. Mas, qualquer coisa, você me liga. Que aí eu posso vir pra cá, beleza? Tá bom. Tá bom, eu ligo. Tchau, senhor Nilson. Tchau, tchau. Vai com Deus. Caraca, pessoal. Vocês viram? Ele é muito gente boa. Ele é muito legal. E ele disse que se vocês derem muito like nesse vídeo, ele vai me ajudar a fazer um slime muito da hora. Então, já deixa aquele like aqui no vídeo que é muito importante. E eu espero que vocês tenham curtido essa visita. Se vocês curtiram, deixa seu like aí. Se inscreve aqui no meu canal. E é isso que daqui. Abraço. E tchau, galera.